Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no Kunerratura da Vida. Eu sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um FD de um filme que eu fiz de animação. Só que esse aqui é o filme anterior, de 2004. Hana Tuálise. Satsujin no Jiken era o segundo filme. Esse aqui é só Hana Tuálise. Ou Hana En-Alice, ou Hana E-Alice. Eu não sei qual é a correta desses três nomes. Mas eu vou dizer Hana En-Alice. Hana En-Alice, que em português é mais fácil. Hana En-Alice é um filme interessante, do Japão. De 2004, se eu não me engano. E teve essa espécie de filme de 2014, 2015. Em rotoscopia. Acho que é rotoscopia. Eu errei a palavra no outro vídeo. É rotoscopia, eu tenho quase certeza. Eu falava retroscopia, que não é. É rotoscopia. Eu não sei se é rotoscopia. Acho que é rotoscopia. Mas enfim. Eu vou até pesquisar no Google, porque eu não quero ter certeza disso. Mas, voltando. Esse filme de 2004. Quando eu pesquiso rotoscopia. É rotoscopia. É rotoscopia. Esse filme de 2004. Ele mostra a amizade das duas já numa maturidade. Elas já são amigas. No filme de animação de rotoscopia, elas mostram o início. E o filme é posterior. Mostra como elas se conheceram. Mostra o drama delas lá, sobre o rapaz que a Hannah pensou que tinha meio que traumatizado e matado. Foi bizarro, mas enfim. Ela não matou o cara. E aqui temos o futuro delas, que aconteceu no passado. No temporalidade do filme. Enfim. É 2004 esse filme, eu já falei. Mas enfim. Qual a pegada desse filme? A amizade muito bonita das duas. Mostra cenas muito interessantes das duas. Se divertindo. Mostra. Ao menos o filme inteiro é muito bonito. Com as duas brincando. Uma coisa muito adolescente. Muito espontânea. E aí tem elas gostando de meninos aleatórios no transporte público. E é assim que começa o filme. É um filme muito barulhento. É uma crítica que eu faria. Porque a sonoplastia do filme. A sonoplastia do filme é constante. É muito constante. É um filme muito barulhento mesmo. De barulho. Sabe? É um pouco até irritante. É um barulho alto. É um barulho constante. É um filme exagerado nisso. A direção não é ruim. Ela não é tão boa quanto o segundo filme. Eu gostei mais do segundo filme. Do filme de animação. Também barra animação barra não animação. Porque ele fica nesse meio termo. Mas eu gostei mais do segundo. Mas esse aqui tem um enredo interessante também. E temos as duas amigas. Ou como elas funcionam na amizade delas. A Hannah sendo introduzida para o balé pela Alice. E ela se diverte no grupo de balé. Tem... Aí a sacada. A Hannah... Ela stalkeando o menino que ela começou a gostar. Que estuda na mesma escola que ela. E a Alice. E ela tira a foto dele de longe. E é bonitinho. Vou mostrar essas imagens do filme para vocês verem. Que vocês têm uma ideia, né? Gravo a tela aqui. Só que a imagem no YouTube mesmo. No YouTube não. No Google mesmo. Que é o filme da rotoscopia para vocês verem. Mas aqui tem a Hannah e a Alice, né? A Hannah é a de trás. A Alice é a da frente. E qual a pegada? Aí a Hannah começa a gostar desse cara. E ela começa a perseguir. Ele stalkeia ele. Ela até entra no clube de escrita. De conto. Ou de leitura. Acho que é uma coisa de leitura. Um clube de leitura que tem lá na escola dela. Que ele participa. Ela tem ela. Esse cara que ela gosta. E mais um que usa uma espécie de... Ele usa trancinhas no cabelo. Eu não lembro o nome do personagem. Ele trança o cabelo em cima. Assim, como brincadeira. Ele é medonho. Eu tenho medo daquele personagem. Daquele ator. Ele é medonho. Sim. Ele me dá nervoso. Sério. Aquele cara me dá nervoso. Mas tudo bem. Indo em frente. Aí ela vai atrás do cara. E começa a stalkear o cara. Aí o cara bate a cabeça. Porque o cara é um leitor que fica lendo enquanto anda. O cara que ela gosta. Ele bate a cabeça. E tem toda uma firulinha ali. De que ele fica meio confuso. A Hannah. Ela estava seguindo ele quando ele bateu a cabeça. E ela vai atrás dele. A Hannah. Ela vai atrás dele e fala. Que ele meio que está confuso. Não sabe. Não lembra das coisas. Está meio assim. Atordoado. E ela mente para ele. Descaradamente. E ele acredita. É muito idiota. Ele acredita que ele tem amnésia. Ele acredita que ela é namorada dele. Ele acredita que eles estão saindo. Porque ele é um imbecil. É o Musashi o nome do cara. É Musashi alguma coisa. Eu acho que é Miyamoto. Não. É Miyamoto o nome do cara. Não sei se é Musashi. Mas é Miyamoto ou Miyazaki. Eu acho. Mas o nome dele é Miyamoto. Ou Mark. Ou Senpai. Pode se chamar de Mark também. Mas chamar ele de Miyamoto mesmo. Então. O Miyamoto é muito idiota. O Miyamoto é esse cara aqui. Que está aqui do lado. Vocês podem ver na imagem. Ele é besta. Mas enfim. A história é meio forçada. A história é meio bizarra. Mas é engraçado. Aí ele vai. Ele acredita nisso. E ele começa a sair com a Hana. Literalmente. Pensando que eles estavam saindo antes. Mas não estavam. E aí tem todo o esquema de que... Ele descobre... Imagens... Dele mesmo. No computador. De stalker da Hana. Isso é spoiler. Mas vou contar um pouco. Porque é importante. E nisso. A Hana. Ela pede pra Alice. Dizer que era a ex-namorada dele. Que ele não se lembrava. Pra justificar aquelas fotos. Aquelas fotos. Dizer que as fotos que estavam no computador dela. Não eram dela. Pra ela não... Pra ela manter a mentira. E manter enganando ele. É um jogo de máscaras. Esse filme. É muito engraçado essa parte. E a Alice aceita. E aí ele vai tirar satisfação com a Alice. Porque ele quer descobrir o passado dele. E ele começa a gostar da Alice. Pensando que ela era a ex-namorada dele. E ele quer descobrir porque que terminou com ela. Então essa é a saga. A saga do Miyamoto. Tentando descobrir. Começou a gostar da Hana. Ele começou a gostar da Hana. Eles saem. Eles... Sei lá. E aí ao mesmo tempo ele começa a gostar da ex dele. Que não é a ex. É muito bizarro. E o filme inteiro. É ele num processo de... Até chegar a uma possível conclusão. Se ele descobre ou não. Que a miséria era o mesmo mentira. E a Alice ela mente muito. Ela engana. Ela sai com ele vários dias. E começa a fazer um passado que não existiu. No presente. Enrolando ele. Falando que ele esqueceu. E vai enrolando. E ela começa a zoar com o cara dele. Pior que ela começa a gostar dele também. Aí fica um triângulo namoroso. As duas melhores amigas. Gostam do mesmo cara. A Hana fingindo que é a namorada dele. Mas sendo namorada na prática. E a Alice sendo uma ex-namorada. Que vira uma amiga. E é bizarro cara. Nossa. Isso é muito divertido. Eu não vou contar mais do que isso. Porque senão já perde a graça do filme. Mas o desenvolvimento disso é muito bom. Embora seja um filme muito barulhento. Mas o desenvolvimento disso é muito bom. É muito interessante. Aqui tem as imagens em rotoscopia. Ignorem elas. Só pega as imagens em live action. E o nosso Miyamoto aqui. Conversando com a Alice. E daí tem a Alice conversando com o pai. Tem a Alice. A Alice ela quer uma carreira. Ela meio que foi stalkeada também. Por uma... Daquelas pessoas que buscam novas atrizes. Novas... Idols, né? E dá um cartãozinho pra ela. Ela meio que é agenciada. Ela começa em várias reuniões. Em várias... Aí tem um nome, né? Quando você vai ser selecionado pra... Pra virar ator, sabe? Casting, né? Casting de alguma coisa. Casting de modelo. E ela vai em vários. E ela começa a seguir carreira sem querer. Assim, é bem... Bem do nada, assim. E é muito bonito uma cena do filme. Ela dança balé. Num dos... Dos... Castings, né? Acho que é casting. Onde ela tá sendo... Ali... Competindo com as outras pra ser contratada pra modelo, né? Ela faz uma dança. A dança é linda. É uma das... A melhor par do filme. Eu acho que é a Alice dançando balé. Aí tem uma foto que é ela fazendo. É uma parte dessa cena. É muito bonito. É muito bonito. Eu gostei demais dessa parte. É muito bom. Tirando isso, tem todo esse esquema delas brigarem como amigas. Não serem mais amigas ou serem amigas. Enrolarem o Miyamoto. O Miyamoto é um bundão. Mas é divertido. É a situação da materna também. Da Hannah com a mãe dela. A mãe dela é uma... É estranha, mas é meio deslocada. A mãe dela aparece mais no outro filme. A mãe da Alice, nesse filme aqui, ela é triste. É mulherenga, num certo sentido. Assim, ela até... Tem uma parte, né? Ela é mega grosseira com a filha. Eu achei absurda aquela cena. Mas, enfim. Tudo bem. Tem várias coisas interessantes nesse filme. É realmente um filme bem de adolescente. Com uma vibe bem leve, assim. Embora cheia de estranhezas. Um estilo japonês tradicional de cinema. Ou seja, é um filme estranho. É um filme deslocado. Mas... As coisas vão encaixando. E o filme é longo. Nos olhos pouco. Mas as coisas vão encaixando. E o filme vai desenvolvendo. E você vai vendo a amizade delas em turbulência. As várias mentiras. As várias dissimulações. Da Hannah pra um lado. Depois da Alice pro outro. Eles acertando as pontas. A vida escolar. A vida profissional das duas. A vida familiar das duas. E... É isso. Esse é o filme. Esse é o filme que lançou o outro filme. Que é em rotoscopia. Como eu falei. Eu gostei mais do filme da rotoscopia. Mas eu também recomendo muito esse filme. Porque ele... Embora seja muito barulhento. E eu tô reclamando disso. Porque é muito barulhento mesmo. Me incomodou. É um filme que eu gostei demais. É um filme bem bacana. Então... Essa é a segunda. FD de filme que eu fiz. O primeiro foi do... Qual que foi? Foi do Jin-ho. O filme coreano. Aquele filme coreano do Jin-ho. Vou cortar aqui. Que tem animação também. Que eu falei da adaptação de um pro outro. Mas esse aqui no caso específico. Não é adaptação. Mas sim a continuação. Onde o segundo filme é o início do primeiro filme. Parece do Star Wars. Mas essa é a pegada. Então eu tô recomendando pra vocês. Esse filme. Eu não quero dar muito spoiler. Ele não tem nenhum grande... Conflito. Só um pouco... Fico um pouco chateado também pela Hannah ter largado o mal do apaixonite dela que ela tinha. Que ela gostava de um cara no segundo filme. Que é o começo da história. E ela não foi atrás dele. Ela começou a gostar de outro. Então eu fiquei meio assim. Mas e aquele outro? Primeiro, né? Sumiu. Paciência. Acontece. E algumas outras coisas também que eu fiquei meio chateado em relação da Alice. As coisas que aconteceram com ela. É um pouco triste. E o fim é bonitinho. É inconclusivo. Eu vou falar. É inconclusivo. Mas é meio inconclusivo. Porque você meio que dá uma direção. Ele dá uma direção do que vai acontecer. E acaba ali. E você não sabe. Mas você pode chutar. Com grande certeza de acertar. Talvez você acerte. Porque é quase certo que vai acontecer aquilo mesmo que o filme fala que vai acontecer. Então é um inconclusivo conclusivo. Ficar no meio termo. E é isso. É um filme bacana. Com atuação. Falando de atuação. Como é um filme mesmo. Bom, cara. Tirando aquele cara que me dá medo. E tirando o Miyamoto. Que é... Nada no filme. Inexpressivo. É... Eu gosto da atuação das duas protagonistas em geral. Mas não é grande coisa também. Principalmente da Alice. Eu gosto mais da Alice do que da Hannah na atuação. Mas... Eu não sei. É besteira minha também. Mas é isso aí pessoas. Até o próximo vídeo de recomendação de filme. Que é extremamente raro. Live action, né? É extremamente esporádico. E eu só fiz esse aqui porque... Ah, ali eu tenho que fazer mais do... Outros do próprio Jin-ho. Acho que tem uns live actions dele que eu tenho que fazer. Eu tenho que ver. E tem o no Blade também que eu tô devendo. O Blade live action. Esse eu vou fazer também. Mais pra frente. Mas vejam o filme. E me digam o que vocês acharam. Se quiserem falar. Mas é isso pessoas. Até mais. E pra vocês acharem pra baixar. Tem que ser Hannah and Alice mesmo. Que é difícil de achar com o to. Ou com o e, né? Tem que ser Hannah and Alice. Com and. Com and em inglês. Aí fica fácil de achar. Porque eu demorei pra achar. Mas é isso aí pessoas. Falou. Tchau. Tchau.